Elite Quartz, ó, você vai revestir as suas paredes pra, primeiro, deixar a parede bem bonita, pra tirar as imperfeições e também, olha, pra tirar qualquer problema eventual de rachadura, pequenas rachaduras ou então umidade. E hoje eu tô com o Fábio Galvão aqui pra falar de qualidade. Elite Quartz. Elite Quartz também. Eu faço uma novela, venha cá, venha até aqui, venha conhecer o ONU, venha conhecer Elite, venha conhecer os vendedores da Elite. Vocês vão ficar maravilhados com isso, vocês vão ficar maravilhados com o revestimento que ele dá, com o teto que ele faz. Fala você. Fala, fala, fala mais, ó. Vamos mostrar o teto pra começar, então. Vamos começar por cima, depois a gente vai descendo com o revestimento, ó. Esse é o forro acetinado, fácil de limpar, fácil de colocar e baratinho também, ó. A partir de R$ 11,00, o metro quadrado colocado, aí na sua casa, no seu escritório, na sua empresa, escolinha também, olha, onde você tem um problema de forro irregular, você pode colocar esse e ajeitar tudo. Agora passa pra lá, vamos mostrar mais, ó. Flávio, vamos falar de uma coisa, você tá acostumado com o cenário, dá pra colocar isso aqui? Na cidade de cenográficas e... Dá pra colocar na cidade de cenográficas, eles colocam na cidade de cenográficas. Eles usam também? Usam, porque isso daqui é bonito, resistente e você não tem problemas durante toda uma novela. Então vamos falar aqui, ó. Vamos falar de revestimento. Quartzo, você pode escolher a cor com eles. São muitas cores que você pode, inclusive, personalizar e tecer aqui junto com eles. O Quartzo, a partir de R$ 6,80, um metro quadrado, aí aplicado. É só você vir conversar com eles, olha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, sábado das 8h até às 14h e domingo das 10h às 14h. Rua Siqueira Bueno, 1891, na Moca. O telefone é 292... 292-7856. 292-7856. 292-7856. Vem pra cá que eu atendo o telefone, professor. Elite Quartzo. O telefone é 292-7856.